Olá a todos pessoal, nesse vídeo reflexivo de hoje eu quero abordar o seguinte tema os meus candidatos nessa eleição de 2018, porque que eu vou votar neles, porque que eu escolhi isso né, porque que eu escolhi essas pessoas e tomei essa decisão agora, só agora eu vim de fato levantar, hastear as minhas bandeiras para a eleição de 2018, antes de mais nada galera eu gostaria que vocês visitassem a página de um amigo meu, que ele tem uma página de reflexões muito legal o trabalho que ele faz, tá, é do Marco China, tá aparecendo pra vocês aí na tela aí, tá então vocês por favor deem uma visitadinha aí na página dele, ok, tem um conteúdo muito legal, um negócio muito bacana, eu até convidei ele para poder fazer um quadro para o canal, é onde ele pode falar sobre as reflexões que ele faz acerca da vida, acerca das coisas do mundo, do ser humano, ele tem essa, ele tem esse dom muito legal, então eu estou aí divulgando e também estou pedindo que vocês deem uma passadinha lá, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos lá, é, eu vou começar de baixo para cima, para quem eu vou votar para governador aqui no meu estado, todo mundo que acompanha o canal sabe que há muito tempo eu moro no Goiás, eu não moro mais no DF, apesar de estar na divisa, tá, de morar no entorno do DF, eu moro no Goiás, eu voto em Goiás e eu voto para governador de Goiás, tá, galera, peço desculpa pela minha voz que eu tomei ruim de saúde, tá, mas vamos que vamos, e fazendo uma análise profunda sobre as opções para o candidato ao governo aqui no estado de Goiás, o meu voto vai ser para o senador Ronaldo Caiado. Por que que eu vou votar no Caiado? Porque ele é um político muito ativo no Congresso, ele é muito ativo no Senado, tá, ele sempre foi muito ativo, ele tem um longo histórico político, ele tem uma longa ficha limpa na vida pública, tá, ele é um político com reputação ilibada, e ele tem feito muito trabalho na luta contra a corrupção, contra as coisas mal feitas, na época do impeachment, durante todo o processo de impeachment ele esteve ativo, sobre diversos assuntos, até questões culturais, como o caso das vaquejadas, né, que é uma questão cultural de algumas regiões brasileiras e que o Congresso foi se meter por causa daquelas, aqueles erruela, aquelas ditos protetores de animais que não tem mais o que fazer e foram mexer com uma coisa que é da cultura popular de muitas regiões brasileiras, tá enraizado, são coisas antigas, né, então ele tem tido um trabalho muito forte como senador, já há bastante tempo, e eu gosto muito da atuação dele, gosto muito da pessoa do Ronaldo Caiado, e por esse motivo, para o governo do estado de Goiás, é ele o meu candidato, eu vou votar nele, e todos aqui que votam aqui também, ao meu redor, vão votar nele. Para deputado estadual, deputado federal e senador, e eu ainda estou analisando, eu fiquei muito desapontado com o Marconi Perillo, eu votei nele na última pleito para governo do estado de Goiás, e ele está envolvido em corrupção, escândalo, o deputado Jorge Cajuru divulgou uns áudios aí, mostrando as lambanças que o Marconi está envolvido, e agora ele está vindo para o Senado, não tem meu voto, eu não voto mais no Marconi, ele me decepcionou muito, e outra, se você parar para analisar, ele também foi muito, vamos assim, ele foi muito discriminado, a sua gestão, a sua última gestão foi meio discriminatória no estado, porque ele favoreceu algumas regiões e não favoreceu outras, por exemplo, hoje o estado de Goiás é um dos estados mais ricos do país, é um dos estados que mais cresce no país, isso é fato, isso aí está aí os dados que não nos deixam a gente mentir, só que o governo do Marconi, ele não fez um trabalho em todo o estado, o entorno do DF sofre demais com desemprego, com falta de infraestrutura, com uma série de coisas muito sérias, que o Marconi deixou de lado, por exemplo, se você for no sudeste goiano, a região de Catalão ali, aquilo ali é uma potência, ali não falta emprego, é uma cidade que não tem desempregado praticamente, uma potência, cheia de fábrica, cheia de indústrias, gera uma economia forte, você tem cristalino com o agronegócio, você tem ali Rio Verde, no centro goiano, mas o resto do estado é bem desassistido, se vocês pararem para analisar, e isso tudo conta na hora de você definir o seu voto, como ele está vindo para o Senado, eu não vou votar nele, e para senador eu ainda não me decidi, porque o complicado de você morar num estado grande, diferente de quem mora no DF, por exemplo, é que são muitos candidatos, e muita gente desconhecida, então, você tem que analisar a fundo quais são as propostas deles, quem são os suplentes, para você poder votar certo, às vezes, compensa votar numa legenda inteira, para deputado, por exemplo, você vê que uma coligação ali tem boas propostas, deputados com boas propostas, no caso de estadual e federal, compensa, às vezes, você ajudar uma legenda inteira, mas tudo cabe uma questão de análise, você tem que analisar tudo antes de sair decidindo quem que você vai votar. agora, para presidente da república, até bem pouco tempo, eu vinha meio que não, não tinha uma bandeira definitiva hasteada, eu estava muito tendioso a votar no senador Álvaro Dias, porque também tem acompanhado o trabalho dele, ele faz parte da turma do bem, que quer melhorar o país, só que uma coisa que eu observei, é que ele não tem muita força política, ele não tem tanta força política, e hoje no país, nós estamos vivendo um paralelo muito sério, que é o seguinte, nós temos três vertentes aí, eu quero falar desse assunto que isso é sério, a esquerda verdadeira raiz, o único partido que está defendendo a esquerda verdadeira raiz, é o PSTU, com a candidata Vera Hertz, ela é a única, se você ler o plano eleitoral dela, você vai ver que ela é a única que realmente está defendendo o viés ideológico político de esquerda, o resto é resto, o resto é um conglomerado de partidos envolvidos em corrupção, envolvidos em tramóia, que não querem largar o osso, vejam vocês, o Alckmin, ele tem, ele é o candidato para presidente da república, ele tem o maior tempo de televisão, e ele não soube aproveitar, e está lá, empatado lá com outros candidatos menores, está lá, brigando lá na zona mais baixa, né? O PT, ao invés de se reinventar e se reconstruir de uma forma justa e honesta, não, continuou insistindo no erro, até os 45 minutos do segundo tempo, a justiça eleitoral não permitiu a candidatura do Luiz Inácio, que está preso e condenado de segunda instância. O que é que eles tiveram que fazer? Tiveram que botar o poste, que é o Haddad, junto com a vice dele, que é a Manuela Dávila do PCdoB, ou seja, é um, você viu, um dos partidos mais antigos do Brasil, hoje já não segue mais a ideologia de esquerda raiz, se corrompeu, se deixou levar pela ganância e pelo poder, porque até então eles tinham candidatura própria da Manuela Dávila, e depois, diante de todo o ocorrido eles resolveram se juntar ao PT. É triste você ver partidos com tradição, como o PCdoB, fazendo esse tipo de atitudes, né? Porque o que eles querem basicamente é só poder. O que acontece hoje, galera? A América Latina é muito rica em recursos naturais. A Venezuela está em cima da maior reserva de petróleo do mundo. O Brasil é rico em diversos tipos de matéria-prima. Manganês, ferro, urânio, bauxita, nióbio. O Brasil é muito rico nisso. O solo brasileiro é muito rico nisso. E os outros países aí da América Latina têm lá as suas particularidades também. Acontece, galera, que depois da derrocada da União Soviética, a esquerda nunca mais foi a mesma e ela não conseguiu se reerguer. E esses países subdesenvolvidos a esquerda tentou, por meio de enganação do povo, tentou criar um núcleo de governo, mas eles não conseguiram. O Chaves foi vencido por uma doença, o Maduro não está dando conta de se sustentá-la na Venezuela. O êxodo venezuelano está absurdo. Está faltando tudo na Venezuela e ali a população está passando necessidades extremas. Aqui no Brasil o PT caiu. Eles não souberam conduzir o processo e o PT caiu. Agora, o que está acontecendo? Eles viram aonde que eles erraram e eles não querem largar o osso e querem voltar para o poder e vão voltar com tudo. Então, eu li uma coisa na internet esses dias que é o seguinte, o tempo é curto e nós não podemos errar. E diante da atual conjuntura política brasileira, nós não temos muitas opções. Por exemplo, vamos pegar, falando de questão técnica, as propostas do João Moedo, do Partido Novo. É um cara novo que não tem histórico político, ele é empresário, a história de vida dele, como ele teve, como que ele adquiriu um patrimônio de quatrocentos e tantos milhões. Ele é o candidato que tem o maior patrimônio declarado da política hoje, nas eleições. Eu assisti essa batida dele no Pânico, a Jovem Pan, passa na Rádio Jovem Pan meio dia e pude entender um pouco da história dele. E gostei. para falar a verdade, ele é um cara muito ousado. Ele é um cara que não tem medo de arriscar. Só que ele é novo, ele é muito novo. Ele não transmite a confiança necessária porque o que o Brasil precisa hoje é mais mercado menos Estado. E é exatamente essa base central do plano de governo do João Moedo. E isso implica, por exemplo, numa privatização de uma Caixa Econômica, de um Banco do Brasil e outras coisas mais. Um enxugamento da máquina pública. E isso incomoda. Então, as pessoas, elas acabam não dando a atenção devida, até porque muita gente tem dificuldade de entender o que o candidato está propondo. Ah, e privatizar. Por que que privatizar virou uma coisa dos diabos? Porque quando o Fernando Henrique estava no comando do poder, o PSDB, ele privatizou empresas deficitárias e sucateadas, né? Muita gente tratou isso como se fosse uma coisa dos infernos. Hoje, a maior revolta desse pessoal de centro-esquerda, foram essas privatizações que o Fernando Henrique fez. Por quê? Porque, por exemplo, a Vale do Rio Doce, hoje, é uma das maiores mineradoras do mundo. É uma empresa que gera bilhões de impostos para o Brasil. Gera muitos impostos para o Brasil. E não pode mais ser usada como cabide de emprego, como era no passado. A rede ferroviária acabou. Não pode mais ser usada como cabide de emprego, como era no passado. E outras tantas empresas aí que foram privatizadas. E eu sou a favor da privatização, porque empresa privada funciona da seguinte forma. Você entra numa empresa privada pela sua competência. Você não gasta um dinheiro fazendo um cursinho intensivo, decora um monte de coisa, assiste jornal a semana toda, lê jornal, lê revista, fica antenado ao cotidiano e vai fazer uma prova de concurso público e entra ali dentro e pronto, e acabou. E aí você não vai mais trabalhar, porque muita gente faz isso no serviço público. Não é bobagem, quando falando. Há muita gente que é assim, por isso que muitos serviços públicos da população é porcaria. Porque o pessoal está ali, está garantido no seu trabalho, está ali sossegado, se não se envolver em tramóia, eles ficam de boa. E ponto final. Então, se você parar para poder analisar, o João Moedo, ele tem boas propostas para resolver a questão do país, que vão surtir um bom resultado a médio e longo prazo. Porém, ele não tem força política, pelo fato, como eu já falei, dele ser novo, desconhecido, tem pouquíssimo tempo de televisão. O Brasil é muito grande, galera. É muito difícil fazer campanha política nesse país. país. É um país muito grande. Então, as pessoas acabam se apegando mais aos mesmos. E hoje, você tem também como opção, vou falar um negócio aqui, mas eu não estou defendendo o MDB, eu estou defendendo a pessoa. O Meirelles governou grandes bancos internacionais, tem um histórico na área de economia bastante rico, se a gente for parar para analisar. Mas o problema do Meirelles é que, além de ele ser um cara desconhecido, ele é da banda podre. Ele está no MDB, que, para muitas pessoas hoje, foi quem roubou, quem deu o golpe. Um golpe que nunca existiu. Então, muita gente tem raiva. E as pessoas não confiam, porque é a velha política. Mesmo o Meirelles sendo um cara de economia e propondo a criação de empregos, que a base da proposta de campanha dele é essa, ele não está propondo mundos e fundos, ele está propondo geração de empregos. Criar 10 milhões de empregos. É isso que ele está propondo. O que acontece? Ele também não tem força, porque ele está na banda podre. Talvez se o Meirelles estivesse em outro partido, ele tivesse um pouco mais de força. Não sei. Ele também não tem um histórico político muito grande. Ele tem um histórico público, comum em público. Foi ministro de governo do Lula. Trabalhou no governo do Fernando Henrique também. Foi ministro agora do... Trabalhou agora no governo do Temer, né? Na área da economia. Então, ele tem um histórico público, mas ele não tem um histórico político. É. Então, é outro que não tem força. E o resto não tem o que dizer. José Maria e Mael, esses outros pequenininhos aí não tem o que dizer. Então, o que eu vejo atualmente? Fazendo uma analogia profunda do que nós realmente precisamos para esse país, é de um tratamento de choque. E hoje, a pessoa que eu vejo que seja a pessoa certa para dar esse tratamento de choque, é o Jair Messias Bolsonaro. Eu não vinha levantando bandeira para ele. Eu vinha tomando muito cuidado, apesar de concordar com muitas coisas que estão no plano de governo dele. E eu agora resolvi que está na hora de definir em quem que eu vou votar. Outubro está chegando e é importante que a gente faça escolhas certas. Como eu disse, o tempo é curto e não podemos errar. Então, hoje eu vejo nele o salvador da pátria. Simples assim. O que acontece, galera? Por que eu vejo o Bolsonaro como a pessoa ideal para assumir a presidência da República? Porque ele não é de levar desaforo para casa. Há de se ver as coisas que ele é acusado. Aquele caso que ele destratou a repórter, a repórter estava esculhambando ele. O cara, realmente, a gente tem que concordar. O cara não é de levar desaforo para casa, foi lá e tratou no mesmo tom. É errado? É. Mas é a estirpe dele. E talvez seja disso que a gente está precisando hoje. Alguém que não leve desaforo para casa. Porque ele ganhando, que é o que tudo indica, ele vai... Tem até profecias que falam disso. E não é de agora, tá? De 58 já tinha profecias que remetem agora a 2018, 2019. Inclusive no âmbito global. Chico Xavier psicografou a carta do André Luiz, que fala sobre o caminhar. E se você ler a carta dele, você vai ver que exatamente tudo que foi psicografado em 58, bate com as coisas que aconteceram. Os personagens, os personagens que não são nomeados lá na carta, eles batem exatamente com os personagens reais que... Que passaram durante todo esse período. Tá? Então é de arrepiar. E... É curioso, né? Chega a ser assim, muito interessante. Você viu uma profecia de 58, que descreve tão bem, naquela época, a psicografia, feita por um médium espírita, no caso, o Chico Xavier. Que descreve o caminhar das coisas e se você fizer uma... Se você fizer uma passagem rápida, você vê que realmente as coisas aconteceram mais ou menos pelo que estava sido profetizado ali, né? É muito, muito maluco isso. E se eu for falar disso aqui, me aprofundar, eu teria que fazer uma pesquisa muito boa e... Eu vou deixar o link de um vídeo aí, de um chará meu, do canal do Lucas aí, que ele fala disso, do Astro Lucas. Ele fala disso. Muito legal o vídeo dele, assistam aí. Beleza? Mas, hoje, eu vejo que é a opção que nós temos para poder mudar esse país. Porque a gente precisa de alguém de punho firme, né? Aquele episódio que aconteceu lá com a deputada Maria do Rosário, lá em 2002, lá no passado, aquilo ali, a gente é humano. A gente erra. É ela que começou. É ela que chegou acusando ele de estuprador e mais outras coisas. Foi ela que estava defendendo um criminoso menor de idade que matou, que sequestrou um casal de namorados, o tal do Champinha, matou covardemente o namorado na frente da menina e depois estuprou ela por vários dias e ainda matou ela na maior covardia. E estava lá a Maria do Rosário defendendo o coitado, como se fosse um criminoso, como se fosse um coitado. Ainda teve a casa e o Jair Bolsonaro dando entrevista para uma televisão. Ela chegou lá no corredor do salão lá da Câmara e fez aquele papelão. E como ele já demonstrou que é uma pessoa que não é de levar desaforo para casa, ele devolveu na mesma moeda. Talvez, eu vejo essas coisas em talvez, se ele tivesse agido diferente e... Ah é? Você está me chamando disso? Não, tudo bem. Posso continuar a minha entrevista aqui? E ignorar-se. Ele poderia entrar com a representação... Naquela época ele podia fazer o que ela fez. Entrar com uma representação no Conselho de Ética e diante dele não ter reagido no calor do momento ao que ela fez, as provocações que a Maria do Rosário fez, talvez hoje ela nem estivesse mais na política. Ela tivesse tido seu mandato cassado ou qualquer coisa do gênero. Ela teria respondido a processo aí. Mas é aquela história. Tem gente que não leva desaforo para casa. E como ele é militar, é capitão do exército, ele está acostumado que se tiver que ir para a guerra, ele vai para a guerra. Em situações assim, o cara vai partir para cima. E é isso que nós precisamos hoje. Então, essas coisas que ele fala, por ele ser uma pessoa também que fala aquilo que pensa, o que acontece? Ele causa muito alvoroço na sociedade por parte das pessoas, daqueles grupos que não querem que o Brasil melhore, que querem apenas se perpetuar no poder. Então, ficou atribuindo a ele coisas que quem para para poder conhecer e entender a história de vida do candidato, do Bolsonaro, você vê que não procede. Você vê que não é bem assim. As coisas que imputaram a ele, algumas coisas realmente ele disse, mas em circunstâncias que você tem que ler tudo, você tem que ver, igual o caso da mulher ganhar menos lá, que foi relacionado a uma questão de uma matéria de jornal que estava sendo feita com ele lá no Rio Grande do Sul, no jornal Zero Hora. Acho que é isso. Então, é preciso entender o contexto. E coisa que esses coitados desesperados aí, desse conglomerado que quer só o poder nas mãos, não querem melhorar o Brasil de fato, eles ficam se apegando a esses detalhes, porque sabem que, principalmente a população menos esclarecida, tem dificuldade de compreender. E como foi uma coisa setorial, uma matéria que saiu no jornal lá do Rio Grande do Sul, que não circula em outros lugares tão facilmente, dificilmente as pessoas vão querer entender. Será que ele disse isso mesmo? Por que ele disse isso? Não, elas vão aceitar que é o seguinte, olha, o cara falou que mulher tem que ganhar menos que homem. Então, isso é muito sério. Deturpam muito as falas de coisas que ele disse. E outra coisa que falam muito dele também, é que ele tem apenas um projeto que foi aprovado durante esses mais de 30 anos de vida pública dele, de vida política, e mesmo assim esse projeto dele vai sair pelas metades, que é o voto impresso. Só uma parte das urnas vão ter esse recurso agora esse ano, não adotaram na sua totalidade, mesmo isso sendo um projeto de lei aprovado já há muito tempo, não entrou em vigor totalmente, não vai entrar, não é interesse de que entre isso daí, porque isso é uma forma de você garantir uma certa lisura no processo eleitoral brasileiro, mas a gente sabe que tem muita gente ali dentro que está interessada em outras coisas, não está interessada no bem do país. Então, para que eu vou instituir o voto impresso? Mas o Jair Bolsonaro, ele sempre se posicionou ao longo da vida pública dele, política, como deputado, ele sempre se posicionou a favor da família, a favor dos cristãos, a favor das coisas de bem, ele sempre se posicionou a favor de coisas que são benéficas para o povo, é só você olhar o histórico. E, de fato, é muito difícil que bons políticos consigam fazer um trabalho, principalmente dentro da Câmara dos Deputados, que tem 353, 553, se não me engano, 503 deputados, desculpa, são 503 deputados, se não me engano, olha o tanto de gente que tem dentro da Câmara dos Deputados, olha o dinheiro que se gasta dentro daquela Câmara, é muito deputado, nossa senhora, é muita gente. Já o Senado, já é uma coisa mais fácil de trabalhar, porque são poucos senadores, são poucos cargos que nós temos, mas dentro da Câmara dos Deputados, é um horror. 503 deputados é muita gente. Então, é difícil que você consiga encampar coisas, porque tem um jogo muito grande. E a nossa política foi contaminada ao longo dessas últimas décadas por conta dos interesses dos poderosos, dos que querem ficar no topo da pirâmide, dos que querem montar, dos que querem implantar esse sistema político de pirâmide, aonde eles são a base da pirâmide e a gente é o topo, desculpa, eu toda vez que vou falar isso, eu falo errado. Aonde eles são o topo da pirâmide, nós somos a base da pirâmide, nós somos a massa de sustentação da pirâmide. E isso não funciona em lugar nenhum. Pirâmide não funciona. Uma hora ela rui. O topo não aguenta pressão e uma hora ela cai. Então tá aí, galera. Esse vídeo foi só pra eu falar sobre isso. Eu sei que o vídeo ficou extenso e talvez tenha ficado chato, mas eu só estou dizendo aqui porque que eu vou votar no Jair Bolsonaro. É justamente por isso. Porque eu vejo nele hoje como a pessoa mais adequada pra poder assumir a política brasileira, o comando da política brasileira, do comando do país pra gente poder dar uma faxina geral na política federal que nós estamos precisando. Ah, mas por que que você não vota no Ciro, Marina Silva? A Marina Silva, ela só aparece de 4 em 4 anos. Ela não tem muita expressividade. Apesar que ela é uma pessoa que parece ser uma pessoa muito inteligente, mas ela é uma pessoa que ela não tem muito peso. Eu não vejo força nela. Eu não consigo ver nela uma força que fosse necessária, até porque também ela é oriunda dessa panela, desse caldeirão aí que está envolvido PT, PC do B, e essa coisa toda. PDT e etc. O Ciro Gomes, ele é doido. Ele é muito perigoso. Ele fez muita coisa no estado do Ceará. Fez. Ele, irmão dele, mas ele é muito doido. Há de se ver a forma como ele caminha. Ele é muito flutuante. O Ciro Gomes parece gráfico de Bolsa de Valores. É muito flutuante. Uma hora está na situação, outra hora está na oposição. Ele falou antes que ia receber a galera do Sérgio Moura a bala. Depois estava defendendo a atuação do Sérgio Moura pela ação Lava Jato. Ele criticou o Jair Bolsonaro e depois estava elogiando o cara, dizendo que ele foi transformado num herói pela mídia. no primeiro debate da Band para a presidência, ele estava lá todo manso, tratando muito amigavelmente os seus oponentes, como, por exemplo, o Geraldo Alckmin. E no debate da Rede TV, ele já estava quebrando o pau contra o amigo, que ele disse que é amigo, o Geraldo Alckmin. Então, ele é muito flexível. Ele é muito flutuante. Não dá para a gente ter um político desse jeito na política. Ele é muito perigoso. Então, não tem opção, galera. Não tem. Eu vou votar no Bolsonaro no dia 7 de outubro e torço para que a profecia do Chico Xavier se concretize e que realmente seja isso mesmo. Que a profecia psicografada dele se concretize, seja isso mesmo. Que ele consiga ser eleito no primeiro turno. Nós não podemos deixar chegar no segundo turno, que é muito perigoso, porque PSDB e o resto vão se aliar ao PT com o Haddad para tentar conseguir levar. Então, é muito perigoso. E a gente não pode permitir que isso aconteça. O tempo é curto e não podemos errar. Essa aqui é a verdade. Quem gostou do vídeo, clique em gostei. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Valeu, eu fui. Tchau.